Vocês aqui hoje, um creme que estica mais que Botox, estica mais do que preenchimento porque você vê na hora o resultado. Quando você faz o processo de Botox, você demora alguns dias para que o efeito dele estique totalmente a sua pele e você veja aquela diferença. Ou, quando você faz algum tipo de procedimento, você tem que esperar alguns dias para aquele resultado aparecer. O que eu vou te ensinar é que não. Essa receita poderosa aqui, em poucos minutos, você vai ver a sua pele com uma textura muito mais bonita. Você vai ver a sua pele muito mais hidratada e a sua pele muito mais esticada. Então, eu quero te pedir uma coisa. Pega caneta, pega papel agora, aí, senta no lugar bem confortável que essa receita aqui já fez muito sucesso e eu melhorei essa receita agora. E ela vai fazer mais sucesso ainda. E eu chamei essa receita aqui de estica mais que plástica e Botox. E se você está aqui... Opa, peraí. E se você está aqui e você quer ver o resultado dessa receita, você aceita o meu desafio, eu quero te convidar. Você aceita? Se você aceita o meu desafio da pele esticadinha, eu queria que você escrevesse aqui. Doutor, eu aceito o desafio e eu quero a minha pele esticadinha. Trouxe essa receita para vocês aqui com carinho demais que eu quero ver todos os meus seguidores mais bonitos com o processo de autoestima lá em cima. Todos os dias aqui a gente vem com receitas maravilhosas, né? Para a pele, para a saúde, para o corpo. E hoje essa receita aqui, eu estou muito feliz que eu sei que essa receita hoje vai deixar muita gente feliz, muita gente mais bonita aqui. Quem quer ficar com a pele esticadinha, escreve aqui. Eu aceito. Eu quero ver se você aceita. Se você aceita, já deixa o dedo no like aqui que quando você aperta o like, mais pessoas também vão ver esse vídeo e os outros vídeos nossos aqui. E graças a Deus, todos os dias tem chego depô e mentos de vidas que estão sendo transformadas com a nossa receita. Inclusive agora, acabei de ler um lá que a pessoa estava com gordura no fígado num grau, assim, altíssimo. Pessoa se sentindo inchada, cansada, tomando medicamento. A vizinha compartilhou o vídeo. Ela viu, começou a fazer as minhas receitas, começou a fazer o jejum, está usando os produtos na pele. Me mandou foto de antes e de depois. O fígado dela está zero. O médico dela está impressionado. Falou parabéns. Isso tudo porque a vizinha compartilhou. E ela gastava dinheiro com remédio, com médico, não sei o quê. Hoje ela está super feliz, com a cabeça boa, com o corpo saudável. Por quê? A vizinha dela compartilhou. E a vizinha dela também recebeu o meu vídeo porque alguém compartilhou. Então é desse jeito. A gente começa sempre a melhorar, tá? Melhorar a vida das pessoas. Então, como que você me ajuda a salvar vidas? Quando você deixa o like, quando você ativa as notificações aqui para você receber os meus vídeos e quando você compartilha os nossos vídeos. Toda vez que você compartilha, você está salvando uma vida. E eu, a única coisa que eu te peço, eu não quero o seu dinheiro, não precisa de comprar curso meu, não precisa de comprar produto meu, não compre produto meu, tá? Eu só falo dos meus produtos no final aqui dos vídeos, que muita gente me pede muito, tá? Mas não precisa de comprar, não preciso. A única coisa que eu preciso de você é do seu like e que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Porque a gente está aqui todos os dias, sete horas da manhã, meio-dia, cinco horas da tarde, sempre vindo com alguma coisa nova que vai mudar a saúde de muita gente. E hoje eu vou ensinar aqui um creme super caseiro, tá? Com a cenoura. Se você não sabe, existe uma substância na cenoura que chama retinol. Existe hoje um tipo de produto no mercado farmacêutico que eu afirmo pra você aqui como farmacêutico, como desenvolvedor de fórmulas, já desenvolvi mais de 3 mil formulações que estão no mercado hoje, no Brasil, fora do Brasil. Formulações famosas, formulações caríssimas, tá? Que são maravilhosas. Como farmacêutico, como mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha, como especialista na parte de nutriendocrinologia, eu te falo, um dos melhores medicamentos pra rejuvenescimento, isso não quer dizer que ele seja essa saudável, é a isotretinoína, tá? Ó, é isotretinoína, não é I, I, isotretinoína não. Vocês já chamaram o suporte nosso, né? E pediram lá assim, ó, kit fofofofofolia. Aí, só que ela escreveu, é separado, né? Aí, mas não tem esse kit aqui. Aí ela pôs de novo, kit tit tit folia, né? Aí a gente foi ver, ela me ouviu falando aqui, ela achou que era isso. Então eu sou gago, gente. Às vezes vocês vão ver que eu repito a sílaba, tá? Mas é gagueira. Eu sou gago. Mas eu tô aqui com vocês, e mesmo sendo gago, eu consigo passar receita nós estamos aí com mais de 4 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Logo nós vamos estar com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. Que a nossa missão é salvar vidas. E que depender de mim eu vou estar aqui. Mas voltando a falar, eu sou o Dr. Renato S. Silveira, tá? A cenoura tem uma substância que chama retinol, que é da vitamina A, tá? E também é rica nos carotenoides. Existe uma medicação que chama isotretinoína. O famoso é Roacutan. Esse produto, ele foi um dos produtos mais vendidos na história, tá? De produtos para questão de pele. Ele rejuvenesce? Rejuvenesce. Só que tem um grande porém, tá? Ele sobrecarrega seu fígado, ele sobrecarrega o seu rim, ele detona o seu estômago, ele acaba com a sua saúde. Isotretinoína. Tem efeitos colaterais drásticos, mas ele rejuvenesce a pele. Dependendo, você pode morrer mais cedo por causa dele, tá? Você pode morrer mais cedo por causa dele, mas você vai morrer mais bonito. Mas o que eu falo hoje? Eu não falo para usar de jeito, só pode usar com... Assim, a indicação é de médico, tá? Tem que fazer um tanto de exame, mas é muito perigoso. Depois eu falo, tá? Tá bom, minha querida? Depois eu falo. Então, assim, dentro da natureza, tá? Tanto é que essa medicação foi feita a partir do retinol. Isotretinoína foi feita a partir do retinol. Então, dentro da natureza, a gente tem os maiores princípios ativos, tá? Princípios ativos que modificam a sua saúde, a sua vida. Mas qual que é o grande porém? Produtos da natureza não podem ser patenteados. E quando você não patentia, você não ganha muito dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que ser dono de patente. O que que nós, farmacêuticos, o que que a indústria gosta de fazer? Pega uma substância lá da natureza, certo? Pega uma substância lá da natureza, muda ela quimicamente, faz um tipo de engenharia química diferente e joga no mercado esse produto novo com um novo nome, como é o caso da isotretinoína. Se a patente há 10 anos só você pode vender, você pode vender pelo preço que você quiser, e aí você vende caríssimo, né? Porque, assim, as pesquisas também são caras, né? E aí você ganha muito dinheiro, não tem problema nenhum nisso. O problema é que eu estou ensinando para vocês aqui a falta de conhecimento. A natureza pode transformar sua saúde e o seu corpo. A natureza pode transformar completamente sua saúde, seu corpo, tudo mais. E é isso que a gente tem visto aqui. Inclusive, você que já me segue, que tem algum depoimento positivo, conta para a gente aqui alguma coisa que melhorou. Doutor, a minha pele melhorou. Doutor, meu cabelo melhorou. Doutor, a minha unha melhorou depois que comecei a te seguir. Doutor, depois que eu comecei a te seguir, emagreci. Doutor, depois que eu comecei a te seguir, comecei a ter mais ânimo, disposição. Doutor, minha cabeça mudou. A minha mentalidade mudou. Doutor, gordura no meu fígado sumiu. Parei de tomar pantoprazol e omeprazol. Tantos remédios. Conta para mim aqui o seu depoimento que eu quero eu quero me alegrar junto com você e quero que os nossos seguidores aqui também se alegram. Tá? Então, conta aqui que o seu depoimento pode salvar vidas. E eu quero pedir para você me ajudar a salvar vidas. Deixa o seu like que o seu like salva vidas. Quando você dá um like aqui mais pessoas assistam, assistem esses nossos vídeos e contam para nós tantos depoimentos aí que a gente necessita de ouvir para a gente continuar. Bora lá para a nossa receita? Gente, esse creme ele é uma verdadeira bomba de nutrientes, tá? E ele vai esticar a sua pele muito bem esticada. Por quê? Dentro de... Porque dentro desse produto que eu vou te ensinar a fazer aí na sua casa, você vai conseguir esticar a sua pele. Doutor Renato, por que que quando eu passo ele estica e a minha pele fica como se fosse assim cheinha? Aquelas rugas desaparecem. Sua pele fica desse jeito por um simples motivo. Você joga muitos nutrientes que são vitaminas para a sua célula. Então, a sua célula se alimenta daqueles nutrientes e ela tem bioativos que desinflamam o seu tecido. quando você desinflama a sua derme, você melhora o colágeno da sua pele, você melhora a elastina da sua pele, você melhora a produção de ácido hialurônico. O que que é o ácido hialurônico? É o que preenche. Imagina um saco de bolhas murcho, sem ar. Ele fica enrugado, ele murcha. Se eu sopro, ele estica. O ácido hialurônico na nossa pele faz o que? Preenche, tá? E com o passar dos anos, você vai perdendo a capacidade de produzir ácido hialurônico. E por isso, você envelhece, tá? Porque o ácido hialurônico é o que preenche a sua pele. Quando o seu ácido hialurônico diminui, o que que acontece? Você sabe? Quando o ácido hialurônico da sua pele diminui, você perde hidratação. E quem faz a hidratação na sua pele são as ceramidas. E aí, você começa a perder sustentação, preenchimento e, claro, aquela pele lisinha, tá? Então, hoje, com essa receita aqui, nós vamos conseguir aumentar a produção de ácido hialurônico naturalmente. Nós vamos conseguir aumentar a produção de elastina, de colágeno, que vai dar toda essa firmeza pra sua pele. Porque aqui é uma bomba de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, de beta-caroteno, que paralisa o processo de envelhecimento da sua pele. Você que tá chegando agora, volta esse vídeo que você vai pegar mais, que você vai pegar mais coisas aqui, tá? Se chegou agora, é só voltar. Você vai ver ele. Tá certo? Então, vamos lá pra nossa receita? O que você vai precisar? De cenoura, tá? Você vai pegar uma cenoura e você vai ferver essa cenoura até que ela fique bem macia, tá? Ferve ela. depois que você vai fazer uma colher de mel. Por que de mel? Mel tem nutrientes e o tipo de frutose que tem no mel gera como se fosse uma película fina na sua pele que vai dar aquele efeito cinderela que dá aquela esticadinha, tá? O mel é maravilhoso pra pele. O único problema é que eu não conheço ninguém que consegue usar mel todos os dias, tá? passar tudo e tal. Mas o mel ele melhora muito o aspecto da sua pele. Essa receita é perfeita pra aquele dia que você não tá bem, que você tá mal, que você não quer gastar dinheiro, você não tem dinheiro e fala, doutor, eu quero ficar bonita rápido. O que eu faço pra ficar bonita rápido? Se não der like, é mais um vinco que vai aparecer aí no seu rosto. Se não compartilhar, é mais um bigode chinês que vai aparecer. Se não deixar a mensagem, vai aparecer código de barra. Agora, quem der like, vai sumir um pé de galinha, vai esticar a pele aqui, vai levantar, vai subir, vai subir o bigode chinês e o código de barra. Deixa o like aqui. Mas enfim, falando sério agora, a questão do mel, ele é fantástico pra esticar a sua pele, tá? E pra jogar nutrientes. Outra coisa, nós vamos usar iogurte natural. Iogurte natural é rico em aminoácidos que fortalecem a sua pele, tá? Aminoácidos que fortalecem a sua pele no iogurte. Então, você vai colocar uma colher de mel, uma colher de sopa de iogurte natural e você vai colocar aqui, quem viu o vídeo mais cedo eu falando do óleo de rosas mosqueta. Óleo de rosa mosqueta. Você pode jogar aqui uma colherzinha de café, porque é caro pra caramba aquele negócio, né? De óleo de rosa mosqueta. Hum, que creme maravilhoso que vai ficar. Você vai misturar isso aqui tudo e nós vamos pro nosso ritual da beleza. Não encontra ninguém com isso que você vai ficar com a cara laranja. É uma verdadeira máscara nutritiva, mas eu te garanto que, ó, depois de 10 minutos vai ser uma transformação. Vai ser efeito cinderela mesmo, tá? Vai dar toda a diferença. Você vai misturar isso tudo, você vai lavar sua pele, pode ser usado em qualquer momento do dia, tá? Contanto que a pele esteja, a gente tem que deixar o rosto limpo. Já expliquei pra vocês, tá? Nosso rosto, nossa pele tem uma capacidade de absorção de tudo. De sujeira, de toxina, de vitaminas e a nossa pele fica acumulando ao decorrer dos anos, ao decorrer da vida, muitas toxinas, sujeiras que estão no ar, tá? Sua pele vai acumulando toda essa sujeira. E essas toxinas vão fazendo o quê? Destruindo seu colágeno, destruindo a sua elastina. Eu gosto de ter mais like do que visualização, hein, gente? Eu gosto mais de like do que visualização, porque eu sei que eu vou salvar mais vidas. Tem vidas precisando de mim dessa mensagem. Só você tem o poder de levar a minha mensagem lá. Eu tenho o poder de vir e de trabalhar e de fazer. Você tem o poder de salvar. É você que salva, viu? Não sou nem eu. Quem tem um tipo de depoimento que tá deixando aqui não foi eu que salvei. Foi você que deixou like e que compartilhou. Então, você que chegou e não deu o like ainda, você tem que dar o seu like. Cuidado pra não dar o like duas vezes que aí sai o like, tá? Então, quando esse processo é inflamatório acontece, você começa a perder ácido hialurônico e ceramida. Começa a sair a proteína da sua pele, começa a sair uma quantidade de água da sua pele e a sua pele cai. Fica essa porcaria que você não gosta, tá? Então, o que a gente vai fazer, então? A gente vai limpar a sua pele. Já falei aqui que um sabonete bom e que um sabonete que limpa a pele de verdade é caro. Você gastaria mais de 150, mais de 250 brincando com um sabonete bom pra sua pele, tá? Não tem sabonete bom mais barato do que esse aqui. Eu vou te ensinar um sabonete que é menos de 10 reais que vai te ajudar muito. Mas você tem que conhecer isso. Por quê? Um sabonete bom ele tem o pH adequado com a sua pele e ele tem agentes desintoxicados agentes desintoxicadores que vão ser carreados carreados, tá? Pela base pra retirar somente o que deve da sua pele. Qual que é o problema dos outros sabonetes? A gente pode usar qualquer tipo. Ele tira o que não pode. Então, você vai ver que você lava a sua pele com qualquer tipo de sabonete e ela fica sequinha. Ótimo. Passa um tempo cria óleo até não parar mais depois descontrola tudo. Sua pele fica estranha, tá? De textura, de cor. Por quê? Tira coisas que não pode. Quando você usa o sabonete correto você vai tirar só sujeira mesmo, tá? Você não tira as propriedades dela. Por isso que é importante lavar o rosto pra tirar essas toxinas que comem o seu colágeno, comem o seu ácido hialurônico, comem a sua ceramida. Tá certo? Então, como que você vai fazer? Você vai comprar um sabonete de bebê, tá? Vocês estão me escutando? Tá todo mundo tão quietinho aqui. O sabonete neutro o sabonete de bebê ele não agride a sua pele. O sabonete de bebê ele somente limpa, tá? Ele limpa o que eu preciso. Ele não agride tanto a sua pele. Ele agride, claro, mas não é tanto, tá? E ele não consegue limpar tudo. Mas dos sabonetes baratos que tem é de bebê sabonete neutro, tá? Então, você vai perceber que quando você lava o sabonete com algum sabonete bom, o que que acontece? Quando você lava o sabonete com um sabonete bom, o seu rosto limpa, você tem aquela sensação de limpeza, tá? Só que sua pele não fica nem ressecada e nem oleosa, tá? Quando você lava com um sabonete muito forte, sua pele seca. Quando você lava o sabonete com um sabonete de bebê, limpa, mais parece que tem um pouquinho de sebo ainda na sua pele, um pouquinho de óleo, porque ele não consegue limpar tudo. Mas é melhor deixar esse restinho de sebo, tá? Na sua pele que é natural pra não desequilibrar. Qual que é o correto? Um sabonete decente. Doutor, e aquele lá que o senhor falou que é vendido lá, aquele sabonete seu que você desenvolveu que é vendido na França, na Suíça, no mundo inteiro? Vou te explicar dele no final dessa live. Lá fora ele custa mais de 250, mas pra quem me segue aqui no final dos vídeos eu dou uma grande oportunidade, tá? Enfim, você vai lavar com sabonete neutro de bebê sua pele, aplicar o creme que eu te ensinei aqui e deixar agir por uns 10 a 15 minutos, tá? Desinflama, desincha, tá? Desincha, puxa a molécula de água, estica sua pele, vai ficar linda. tem gente que gosta de usar no cabelo também, tá? Melhora muito, mas aí haja óleo de rosa mosqueta, aí você pode diluir um pouquinho mais e passar, melhora o cabelo também, a gente gosta de passar aqui, ó, no colo, melhora muito, reduz as manchas, porque desinflama o seu melanócito, tá? Ajuda muito, porque tem ali dentro nutrientes, tem retinol, vitaminas que paralisam o processo de envelhecimento. Agora tem um porém, eu sempre ensino aqui as receitas, tá? Pra você poder fazer na sua casa, pra quem não tem condição financeira, o objetivo do canal nosso é ajudar todo mundo, então, quem não tem, eu ensino o básico que você pode, quem seguiu meus conselhos aqui vai melhorar muito, agora eu também sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, tá? Desenvolvo fórmulas pro Brasil, pro mundo, pra nossa, e nós temos uma farmácia de manipulação, que eu faço principalmente pros meus seguidores, mas não é pra qualquer seguidor, é pra seguidor que fica até o final do vídeo, faz 22 minutos que eu tô falando aqui, e só agora que eu vou falar disso, porque eu espero todo mundo sair, todo mundo que não interessa de verdade, porque senão eu vendo muito, e pra quem realmente precisa, pra quem realmente quer, fica sem. Por exemplo, a gente fez o lançamento de uma fórmula aí, o DT Max, acabou, tem gente brigando, tem gente reclamando, você não deixa pra mim, e eu falo, gente, nossos produtos são limitados, são feitos à mão por mim, pela minha equipe, não é um produto que a máquina da indústria faz, é a minha máquina com as nossas mãos, com a nossa tecnologia, com o nosso desenvolvimento, com o nosso carinho, com o nosso nível de energia, então aqui, é um produto feito com carinho pra você, e eu tenho minha farmácia de manipulação pra servir os meus seguidores, então, o que eles iriam dar, um exemplo, 750, eu faço por 600, por 480, o que dá, eu jogo muito abaixo de preço de mercado pros meus seguidores, mas isso eu só falo no final da live, então você que quer ter uma pele realmente bem cuidada, se você quer que aumente a quantidade de ácido hialurônico da sua pele, você precisa de fornecer matéria-prima lá dentro da sua pele pra que a sua pele produza, se você quer ter mais ceramidas que dá hidratação, aspecto jovem na sua pele, você precisa de jogar o nutriente lá dentro, e pro nutriente entrar na sua pele, ele precisa de tecnologia farmacêutica, que a gente faz e cria pra isso acontecer, tá? Ah, mas aí é mais caro do que uma receitinha de casa, porque é caro pra desenvolver, existe laboratório, existe questão de pesquisa, produtos que vendem de fora, produtos que a gente te faz o desenvolvimento e custa caro, tá? Mas produtos que faz toda a diferença, eu faço e nós vendemos lá fora pra outras marcas, tá? Vendem por 750, por 600, mas aqui na minha produção que eu vou fazer pra vocês tá saindo hoje, tá? Tá saindo num preço acessível pra todo mundo e eu só falo no final da live e live que tem esse tanto de gente aqui, eu já aviso, vai demorar uns cinco dias pra eu fazer, eu vou precisar de uns cinco, seis dias pra produzir o seu pedido, já te aviso antes, não adianta ter pressa, aqui não é assim, indústria, que você aperta um botão e faz tudo igual, tudo não, aqui é tudo muito bem feito, com carinho, um por um, é um produto que não existe, tá? Não existe no mercado por esse valor, existe no mercado por outro preço, então, deixa eu te explicar, eu vou te explicar agora, eu tenho para você, mas vai demorar uns cinco, seis dias pra sair da minha farmácia que nós estamos lotados de pedido, tá? Mas é, está chegando as últimas unidades no preço que eu tô fazendo, eu tô fazendo hoje esse kit aqui, ó, que você vai entender agora, e não vai manter esse valor por muito tempo, esse sou eu, essa é a minha linda esposa que também seria farmacêutica e também desenvolveu junto comigo esse kit aqui, no dia de hoje, você comprando o nosso kit que eu vou te explicar, você vai ganhar um livro de receitas de graça com 50 receitas pra sua pele caseira pra você fazer aí, o que que você vai levar a esse creme reconstrutor, por que que é reconstrutor? Que ele reconstrói colágeno, elastina, ácido e alurônico, ceramidas, que faz o que? Preencha sua pele, dá firmeza, elasticidade, tá? Tira ruga, parte de mancha e combate o processo de envelhecimento, paralisa o processo de envelhecimento, você vai ver que depois de 4 meses, 6 meses, você vai ver, parece que eu rejuvenesci, porque ele tem todas essas propriedades, esse creme no mercado custa mais de 350 e é barato, é barato e vende que nem água, tá? A gente não dá conta, mas tá aqui, hoje, por um preço muito especial, tá? E aqui de baixo tá o nosso sabonete, ninguém põe, assim, você vai pegar um sabonete bom acima de 150, tá? Que tem o tipo de zinco especial, um tipo de aloe vera que a sua pele absorve, tá? Um tipo de ramameles que a sua pele também consegue fazer o processo de absorção, regula a questão do pH e vitamina E e C que tem, por exemplo, na cenoura, não consegue ter um bom processo de absorção, porque não é na forma de lipossoma, no nosso sabonete sim, é na forma de lipossoma, então eu controlo o processo de oleosidade, eu deixo a sua pele limpinha, tá? Nutro a sua pele, seguro água nela, esse sabonete não afeta a sua pele, um dia, no momento que você usar esse sabonete, você já vai ver diferença na sua pele, como que a gente faz? Lava a pele limpa e depois usa esse creme, aí você não tem que ficar pegando mel, cenoura, questão de babosa, essas coisas tudo e passando, você lavou a pele com esse sabonete de alta tecnologia, passou esse creme que reúne isso tudo na sua pele, você vai ver a sua pele esticadinha, linda e maravilhosa, como que você faz? Clica aqui e vai sair por um preço maravilhoso pra você, tá? Maravilhoso pra você, você tá me assistindo aqui, né? Eu vou te mostrar, ó, como que você faz? Você tá me vendo aqui, né? Eu tô falando aqui, você tá me assistindo, você vai vir aqui embaixo, ó, aqui no meu nome, você vai ver o site aqui, é só você clicar nesse site aqui que vai aparecer, tá bom? E tem uma grande promoção aqui, hoje, que eu não, não vai durar muito tempo, talvez quando você ver esse vídeo daqui cinco meses, quatro meses, não vai estar mais nesse preço, eu te prometo deixar um preço bom, tá? Porque você chegou no final do vídeo, é, mas não como hoje, hoje tá um preço muito especial, eu vou segurar o máximo que eu conseguir, mas eu não prometo muito tempo. Como que você faz pra comprar? Vai no link que eu te mostrei, ou vai no site que eu vou falar agora, que é a mesma coisa, www.h9pele.com.br, tá? Um dia pode ser que o nosso site fique diferente, mas eu sempre vou deixar no link da descrição o site, certo? Aqui nessa mesma descrição tem o suporte nosso, você pode conversar com o nosso suporte, qualquer dúvida, tá? E aqui também, eu já te falo, vai demorar uns cinco a sete dias pra sair daqui, porque a gente tem que produzir, que é uma produção muito bem feita, tá? É pra você, a gente vai fazer pra você, tá certo? Então, ó, aproveita, porque não vai ficar muito tempo nesse valor, e você pode ter certeza que sua pele vai ser transformada com esse produto, que ele é maravilhoso, tá? Vou tirar algumas dúvidas, você tem algum tipo de dúvida? Sim, você vai ferver a cenoura, até você conseguir fazer o processo de amassar, você pega um garfo, tá? E amassa ela. Mais alguma dúvida? É muito melhor esse produto que eu te falei, que ele já tem todas as substâncias que você precisa da cenoura de uma forma que vai ser absorvida, tá? Agora, o creme também é maravilhoso, não pode comparar uma tecnologia com a outra, você tá pegando o Alimenta Maçã e passando no seu rosto, porque você tá usando um creme desenvolvido por mim, que sei exatamente o que tem que chegar na sua pele, pode guardar na geladeira? Sim, os quatro dias aí ainda vai. Você pode usar todo dia, vai melhorar muito a sua pele, eu só não conheço quem consegue fazer essa receita todo dia, tá? Aí fica, né, assim, você fazer essa receita todo dia e passar, eu não conheço. mais alguma dúvida? Quando retira essa mistura, você pode passar mistatina, você não pode ficar usando na sua pele todo dia, tá? Porque mata as bactérias boas da sua pele e altera o pH, seu colágeno vai despencar, vai ficar bonito uns dias, depois vai ficar terrível. Estados Unidos, aí a gente vende, mas é outra marca, tá? É outro tipo de produto, a gente vende nos Estados Unidos, na França, na Suíça, mas aí é muito caro. Então, o que, e eu não posso falar a marca aqui, então, o que que eu recomendo? Pede pra alguma pessoa aqui do Brasil levar, tá? Muita gente faz isso, a gente manda pro mundo inteiro desse jeito. No cabelo pode? Os meus produtos não, a cenoura pode. 10 minutos, de 10 a 15. A gente manda pro mundo inteiro dessa forma que eu falei. A Nistatina eu já respondi. Salsinha batida no edifrador com mingau de amido de milho é bom pra pele? Bom sim. Mas essa receita é muito melhor. Pode usar a qualquer momento do dia, tá? Meninas, meu rosto estava acabando, aspecto de velho sem vida. Comecei a usar o sabonete e o creme, estou outra pessoa. Pode confiar e assina embaixo. Não tem como não amar isso na sua família. Minha querida, um beijo bem forte aí, tá? Gratidão pelo, pelo que você falou aqui. É, a nossa história de melhora dá esperança e a gente pode ajudar muitas vidas, tá? Ó, quem perdeu a receita é só voltar. Volta que você vai ver. verrugas, verrugas, outro dia eu faço outro vídeo. O preço vem na tela, fala nada que depois ele vai mudar. Ô, gente, obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Eu insisto muito na questão de like, na questão de compartilhamento, porque, gente, muita gente está morrendo. Muita gente, tá? Muita gente está morrendo todos os dias. Muita gente está morrendo todos os dias de infarto, de AVC, de câncer, tá? Porque não tem o conhecimento que eu estou falando aqui, tá? Não tem. É, só nesse ano, tá? Só nesse ano, em junho, já tinha morrido mais de 200 mil. Mais de 200 mil pessoas por parada cardiorrespiratória. E aí pode ser de vários fatores, mas parada cardiorrespiratória, mais de 200 mil. Isso dá mais de mil pessoas por dia. Você sabe o que é isso? Mais de mil pessoas morrendo por dia de AVC ou de infarto só no Brasil. Só no Brasil. No mundo é muito mais. E ninguém fala de alimentação, ninguém fala de beber água, ninguém fala de jejum. ninguém fala de farinha de trigo, ninguém fala do que causa isso tudo. A medicina fala que avança, mas avança em remédio, remédio, remédio. Mas a morte continua, gente. Veio aí um vírus e roubou todo mundo. Então, por que que eu estou aqui nessa intensidade hoje, entregando, fazendo? Porque eu estou assustado. Eu deixei de atender no consultório para estar aqui, gente. Para estar aqui. Esse ano, tá? Tem morrido mais de mil pessoas por dia de infarto e de AVC. É um número gigante, é um número absurdo. Se a gente não divulgar informação boa, vai ser feia a coisa. E o que depender de mim, eu já estou fazendo aqui, eu estou todo dia. Sete horas da manhã, meio dia, cinco horas. Eu peço que você esteja aqui, eu peço que você compartilhe mesmo os nossos vídeos, que você deixe o seu like. Não é para mim, você pode ter certeza disso, é para que a gente leve esse conhecimento, tá? Todos os dias tem assunto novo, eu falo de jejum, falo de açúcar, falo de farinha, falo de receita, falo de fígado, falo de diabetes, falo de depressão, falo de ansiedade, falo de emagrecimento, falo de câncer, falo de menopausa. Todos os dias eu estou aqui com vocês ensinando tudo. Então eu peço para que vocês compartilhem. Quem quer os kits, meus, pode comprar, quem quer os cursos, de vez em quando a gente faz o processo de liberação, não é sempre, mas não é por isso que eu estou aqui. Você não precisa de comprar nada, meus, não precisa de comprar nada, não precisa de gastar um real, isso aqui é para quem quer mais, né? E assim, é muita gente, a gente tem fila de espera, eu não estou precisando de vender, aliás, estou precisando produzir mais, mas eu também não quero, eu quero produzir desse jeito, Eu quero fazer as coisas assim, eu quero ver o que está sendo feito, e eu não quero mexer com a produção gigante e deixar de fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui, eu quero ajudar vidas, eu quero salvar vidas com a minha fala, embora seja gaga, é o que eu quero fazer. Então, eu só preciso, não preciso do seu dinheiro, preciso só do like que você compartilhe, e assim a gente pode salvar muitas vidas, serve sim. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos likes, obrigado pelos compartilhamentos, vocês deram um show, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, pode usar o kit sim, que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe seus planos, que você receba aí uma benção na sua vida, tá? Que essa enfermidade saia da sua vida, que essa dor saia da sua vida, que venha aí na tua mente agora, um tipo assim, de explosão, um tipo de luz de sabedoria, tá? De luz, de vontade de mudar, de vontade de vencer, de vontade de crescer, de vontade de desenvolver, que dentro de você venha essa luz e que nada mais apague ela de você. Então assim, não sai comprando não, aprende, pergunta, tá? Aliás, dá valor em tudo, na sua saúde, no dinheiro seu, na sua vida, nas coisas que você faz, tá? O mais importante é o conhecimento, tá? E você começa a ver a pessoa, depois você compra, depois você vê assim, um ano, ela falando todo dia, entregando, se ajudando, aí você compra, tá? Por que que a gente hoje tem cliente batendo na porta, a gente tem fio, eu não consigo fornecer, se eu falar aí que eu falei aqui vendendo esses produtos no começo do vídeo, eu não dou conta de produzir, é muita gente querendo, eu não quero isso, eu quero, tanto é que a gente vende só pra gente que quer mudança, sabe por quê? Se não dá problema de suporte, é muita gente achando, Eu não quero, eu quero gente boa, porque a gente boa vai usar o nosso produto, vai fazer o nosso protocolo, vai ter uma transformação de vida, e essa transformação que vai transformar outras, é isso que eu quero, gente que dê resultado, eu não quero gente que compra e deixa lá, eu quero gente que fala, doutor usei, vi diferença, doutor minha pele mudou, doutor emagreci, doutor tô bonita, tomei folia, tomei o DT Max, doutor fiz o curso de jejum, sabe? Eu quero ver essa transformação na vida das pessoas, eu quero ver esse crescimento na vida das pessoas, e você tem que fazer a mesma coisa, sabe? Veja de quem, certo? Ó, beijo no coração de vocês, obrigado, é sempre bom ficar esse finalzinho aqui, conversando, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, que Deus abençoe ricamente o coração, a vida, a casa de vocês, que venha uma porção dobrada de ânimo, de disposição, de vontade de crescer de novo, de vontade de recomeçar, que você tenha vontade de jogar as porcarias fora da sua casa e da sua vida, tá? E que você recomece todos os dias uma nova história, tá bom? Obrigado pela presença de vocês aqui, e Deus abençoe ricamente cada vida aqui, tá? Tchau, tchau. Você tá com a pele ressecada? Percebendo que o seu colágeno despencou, tá aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade? O único jeito que você tem pra melhorar a tua pele é usando aquele tanto de maquiagem, eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando os seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que que eu preciso de fazer pra minha pele voltar a ter aquela elasticidade, pra minha pele voltar a ter aquela firmeza, pra minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude? Que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Pra sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês tem, sabe? Aquela pele esticadinha, você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial, com um sabonete super especial, que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele, e com isso, você vai ter um brilho mais bonito. Com isso, você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele, e você vai começar até aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele, que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim o uso. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso, com ativos naturais, que estimula a produção de ácido hialurônico. A sua pele, para ter firmeza, a sua pele, para não formar rugas, ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido e hialurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então, eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido e hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido e hialurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá. Nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, ah, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai... No primeiro, você já percebe. A sua pele muda, tá? A questão de textura. no segundo dia já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link está aqui abaixo. Corre que talvez no momento em que você ver esse vídeo já vão ter esgotados os nossos kits, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais.